Boa noite, professor. Queria que você falasse dessa primeira partida da final do Campeonato Paranaense onde está de um a um dentro do estágio do Café. Olha, é uma decisão, um jogo de 180 minutos. Ainda não acabou. A gente está chateado porque levou um gol no final do jogo, mas nada mudou. Se a gente tivesse ganhado de um a zero, também não estava decidido. Então, nós temos que ter a cabeça no lugar, saber que a gente tem limitações de opções. Hoje, nós tivemos que colocar jogadores que nunca jogaram no profissional e há que ter paciência. Não é assim que os garotos entraram, fizeram o que eles puderam e agora a gente tem que ir para Cascavel e saber que nós temos condições de sair de lá campeões. Ô, Márcio, boa noite para você ou boa tarde, né? Nós percebemos que o Londrina, no segundo tempo, teve algumas oportunidades, especialmente com o Danilo, e pelo menos duas vezes, se não me falem a memória, talvez três, e lancem que poderiam ser transformados em oportunidades mais agudas. E, de repente, não aconteceu e o Cascavel se aproveitou dessas oportunidades e eu vi você esbravejando ali no banco, né? E é natural, porque o time não vinha treinando, o time estava aguardando a final do Campeonato Paranaense. Como é que você define esses momentos e até que ponto o Vitor Daniel fez falta no segundo tempo, Márcio? Então, Admir, primeiro tempo nós fizemos um bom primeiro tempo, poderíamos ter feito um placar mais dilatado no primeiro tempo, não aproveitamos as oportunidades que apareceram e aí houve um cansaço normal da equipe, jogadores que não estavam jogando, o Vitinho, ele ficou machucado um tempão, voltou no jogo passado, sentiram fortes dores no corpo depois do jogo, a gente recuperou o jogador, mas é muito tempo inativo. E não só ele, você vê que o Bidia saiu com cãibra, o Marcondes se superando ali, porque jogaram 90 minutos no domingo, já jogar na quarta-feira, a recuperação é ruim, agora a gente ainda tem uma viagem para jogar em Campinas, então não é fácil, os jogadores estão fazendo o que podem, eu acho que a gente com um pouquinho mais de tranquilidade poderia ter saído vencedor da partida, até porque nós merecemos pelo primeiro tempo que a gente fez, mas é difícil você cobrar de meninos que nunca jogaram no profissional, e a gente teve que trocar, porque não tinha como permanecer com os outros jogadores. Boa tarde, Márcio. Essa postura um pouco mais retraída, poderíamos dizer assim, no seguro do tempo, foi uma estratégia para tentar, enfim, um contra-ataque, dar um pouco mais de campo para o FC Cascavel, ou foi uma consequência até de um volume um pouco maior do adversário, e também dessas questões físicas que você abordou e que prejudicaram o time no seguro do tempo, Márcio? Não, o problema foi físico. Nosso time não teve mais a condição de pressionar na frente, coisa que a gente estava fazendo no primeiro tempo, e isso fez com que a equipe do Cascavel começasse a dominar o setor. Começou a sair com a bola, e isso foi empurrando o nosso time para trás. Depois fiz três substituições para tentar levar o time para frente de novo, mas, como eu falei, são meninos ainda, são jogadores que estão, que têm um futuro enorme, mas que têm que ter paciência. Não é... Estou entrando em uma final de campeonato, jogador que nunca jogou no profissional. Então, é difícil, não é fácil, não. A gente tem que ter um pouco, preparar para pensar, porque não é querer arrumar desculpa, mas não é fácil. Obrigado, Baxeira. Boa noite, Márcio. Márcio, você comentou com relação à juventude do time, mas o erro veio do atleta mais experiente do time que jogou hoje, que foi o goleiro Dalton. Como é que você analisa isso e de se esperar também dos atletas mais experientes uma tranquilidade maior numa decisão como essa? E como levar emocionalmente a equipe para a semana que vem lá em Cascavel? É, o erro aconteceu lá atrás, mas a marcação começa aqui na frente. E aí, a gente não teve essa condição de empurrar um pouco o Cascavel para cá. Como eu estava falando, um pouquinho mais de experiência. A gente teria condição de segurar um pouco a bola. O jogo já tinha praticamente terminado. E aí, não ia acontecer o erro lá atrás. Mas foi uma fatalidade que aconteceu. Agora a gente tem que levantar a cabeça, saber que nós temos condições de ir para a Cascavel. É claro que é um pouco mais difícil, vamos jogar dentro dos domínios do Cascavel, mas nós temos qualidade para conseguir o título. Tom Márcio, pensando um pouquinho já em Série B, o campeonato, como você falou, já tem uma viagem pela frente, jogo fora, e você tem uma sequência de jogos fora de casa agora. Como fazer isso, conciliar essa viagem, jogo em cima de jogo, essa sequência com o Paranaense e também Série B para manter esse foco da briga para sair da zona de rebaixamento? A gente está usando jogadores que, que nem hoje, nós usamos o Jean, usamos o Salatiel, Marcelo, mas você vê que o Marcondes chega uma certa hora que esses jogadores não conseguem dar mais a intensidade que eles começaram o jogo. E isso faz com que a equipe se retraia. Não é que a gente adota uma estratégia de jogar atrás, não é isso. É que devido ao desgaste, você não tem peças de reposição, altura, para continuar mantendo o ritmo que foi o primeiro tempo. Márcio, e agora até pensando em jogo de Série B, contra o Sampaio Correia que você fez as alterações de forma obrigatória porque os jogadores estavam suspensos e quem entrou, obviamente, que fez um bom jogo. Tivemos aí gol do Roberto, tivemos gol do Caprini, a própria participação muito efetiva do Zeca. O que você imagina para esse jogo contra o Guarani? Esses jogadores te passaram a confiança de que mesmo com a volta daqueles que estavam jogando, eles merecem continuar no time em razão de tudo aquilo que aconteceu aqui contra o Sampaio Correia, Márcio? Olha, eles fizeram uma partida muito boa contra o Sampaio Correia, mas jogadores que saíram também não estavam mal, estavam jogando bem. Caso do Marcelinho, caso do Luiz, Luiz hoje um pouco mais desgastado que jogou esse jogo, jogou praticamente 90 minutos, mas aí o Marcelinho não, o Marcelinho está em condições, e aí a gente vai ver da melhor forma que a gente vai fazer e definir. Nós temos três jogadores para jogar dois nas posições, no caso, o Roberto, o Marcelinho e o Caprini e o Zeca, como foi muito bem naquele setor, a gente vai manter até porque ele deu realmente uma movimentação muito grande ali no ataque e isso fez com que aparecesse espaços para o Roberto, espaços para o Caprini para eles poderem fazer nos gols.